Todos só que querem duplar o camada de um pequeno, é um pequeno! Essa é a sua brasileira, só bate palmas na colombana! É tudo o Luiz de Lima! Não é o Brasil, não é o Brasil, não é o Brasil, não é o Brasil, não é o Brasil! Luciliano de Oliveira Segura tudo o que eu quero ouvir! Quem gosta de um bom modelo cutiano não deixa de aplaudir essa! Uma samba de palmas aí, a Esparto! Então aí o cara que é o bicampeão de cú...